Olá, somos a OnlyBuzz e estamos aqui para falar um pouco sobre o nosso aplicativo. É importante ressaltar que quando falamos de transporte público, não estamos falando somente dos meios de transmissão utilizados, mas também questões referentes à mobilidade urbana e à infraestrutura para esse transporte. O site Veja, no mês de abril, mostrou um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostra que o ônibus é o principal meio de transporte de locomoção de cerca de 85,7% das pessoas no Brasil. Mostrou também que cerca de 70% da população que faz uso desses meios de transporte estão insatisfeitos com o mesmo. Segundo o levantamento feito, 85 milhões de brasileiros usam ônibus, metrô e trens, e a grande parte desses usuários os classificam como regulares, ruins ou muito ruins. Suas principais queixas eram referentes ao desconforto da viagem causado pela superlotação e falta de rotas nos horários necessários e a falta de acessibilidade. Tendo em vista os dados fornecidos pelo IPEA e as demais informações que nossa equipe reuniu sobre a problemática, surgiu então a solução. A ideia era criar um aplicativo de mobilidade urbana, a qual permitiria que os passageiros tivessem informações sobre o transporte da qual iriam usufruir. Assim surgiu a ônibus, uma plataforma que auxilia a vida dos passageiros que utilizam o transporte público, além de fornecer um canal de comunicação mais eficiente entre passageiros, transporte e empresas. Agora você deve estar se perguntando, já não existem aplicativos que fazem esse tipo de transporte? Sim, temos concorrentes indiretos, que são a 99 e a Uber, como exemplo. Mas também temos concorrentes diretos, como por exemplo a Millenial Bus, que também é uma empresa voltada para o transporte público. Porém, a ônibus tem seus diferenciais. Ela oferece recursos únicos e vantajosos no mercado de aplicativos de transporte, além de promover impactos positivos nos aspectos ambientais, sociais e econômicos. Suas funcionalidades incluem contagem de passageiros a fim de evitar a superlotação, facilidade de pagamento e compra de passagens, visualização clara de rodas e horários e análise de métricas para tomada de decisões estratégicas. A aplicação é acessível por dispositivos móveis, como smartphones, por exemplo, assim, trazendo conveniência e praticidade para os passageiros. Ao inserir o projeto no contexto de mobilidade urbana, observamos um aumento inicial estimado de 20% na lucratividade da empresa. Em comparação com a realidade na qual as dificuldades e desafios mencionados persistem no cotidiano dos passageiros, a viabilidade do projeto apresenta um excelente custo-benefício para a empresa, além de proporcionar benefícios aos usuários de transporte público, o que impacta diretamente nas variáveis socioeconômicas. Levando em consideração as variáveis que utilizamos para o payback, o aplicativo passará a lucrar com aproximadamente 10 meses após a sua funcionalidade. Essa é a Unibus. Você passageiro, ponto certo.